Presidente Bolsonaro, seja bem-vindo ao 22, seja bem-vindo ao Partido Liberal. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Viva! 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 Eu queria, antes de começar, pedir ao Marco Feliciano que se levante, por favor. Faça aí uma oração por nós, Marco. Vamos fazer chegar o microfone. Um minutinho, deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor, nós te agradecemos por essa reunião e sabemos que tudo que aqui é feito e falado reflete sobre a nossa nação. Uma nação que já sofreu muito e que agora começa a sair do lamaçal. E nós acreditamos em tempos de paz e em tempos de muita alegria. Rege, senhor, portanto, as autoridades que aqui estão e estenda suas mãos sobre o nosso partido e sobre o nosso presidente que agora está se aproximando, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Marcos. Agradeço a Deus pela minha vida e por essa oportunidade de, ao lado de vocês, conduzir o destino do nosso Brasil. Não estamos aqui lançando ninguém a cargo nenhum. Um evento simples, mas de muita importância. A filiação. E é uma passagem para que nós possamos preitear algo lá na frente. Estou me sentindo aqui, Arthur Lira, em casa. Estou me sentindo dentro do Congresso Nacional. Naquele plenário, na Câmara dos Deputados, tendo em vista a quantidade enorme de parlamentares aqui presentes. Vocês me trazem lembranças agradáveis, lembranças de luta, lembranças de embate. Mas, acima de tudo, momentos que nós juntos fizemos pelo nosso país. Eu vim do meio de vocês. Fiquei 28 anos dentro da Câmara dos Deputados. Como alguns poucos aqui, atingiram esse tempo. Mas há uma semelhança muito grande entre nós. Ninguém faz nada sozinho. E tudo pode acontecer. O futuro a Deus pertence. Aqui presente... O futuro a Deus. Obrigado.